Comendo um sardinha, era de mês a mês, é que saiu ao mercado. O mercado era de mês a mês, é que íamos lá, é que a minha mãe ia lá a buscar. Olá, eu sou a Maria de Manela. Tenho 88 anos, estou fazendo renda para as netas, ainda faço almoço e faço assim qualquer coisa. Agora já não posso trabalhar como antes. Semeava os feijões, meia o cebolo, seixava milho. Agora já não posso. Tínhamos que jogar um minuto, onde estavam os moleiros a moer a farinha, para nós fazermos o pão. Onde estava o Luís do Moco e o Zé de Rio. E a tia Helena, que fazia pão-senteio muito bom. E quando a gente lá ia lavar a roupa, dava-nos pãozinho-senteio muito bom. E o Luís do Moco, mais o Zé de Rio, vinha com os seus burros, de manhã cedo, com os sarrões, com os sarrões da farinha. Para a gente, com os seus burros, e... 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 Onde vinha, ia de madrugada. Tinha um de madrugada de fio, com os seus burros. Tinha um de madrugada de fio, com os seus burros, com os seus burros, com os seus burros, com os seus burros, com os seus burros. As terras, com os... E... Uma ia por a rabaça, despegar a água. E outra vinha fazer o jantar. A casa... E, ao fim, comíamos... Comíamos do que dava a casa. Era as... Carolas, batalabersa, naros de molho, batadinhas... Só matávamos o porco da noiana. Da noiana que se matava o porco. Tínhamos a carninha na tina. E íamos comendo. Íamos comendo. Tínhamos a carne em sal. E íamos tirando. E... A minha mãe ia ao mercado, a coja. Comprava sardinha de mês a mês. Tinha numa panela... Uma... Uma carne de queijo. Ponha uma carne de queijo numa panela e ponha a sardinha em cima. E depois íamos comendo. Conforme... Conforme queríamos. Criei os meus filhos. Criei os meus filhos. Não é como agora. Não é como agora. Não é como agora. Que... Que é nestunos. É... É regozices. Era com... Tirar... Migava uma migalhinha de pão. Na... Na... Numa tigela. A minha madrinha, Maria de Rosario. A dona desta casa. Migava-lhe uma migalhinha de pão. E comiam. Assim é que a gente os criou. Não é como agora. E criei os meus filhos assim. Muito bem. Foram muito bem criados. E... Agora, graças a Deus, estão todos bem. Todos os empregados. E têm os seus empregos. A minha filha é... Tem uma... O meu género é carpinteiro. E o meu filho é... É vado de chapas. O meu pai... O meu pai foi para a América. Deixou os filhos pequeninos. Estive lá 22 anos. 22 anos na América. Depois... Esteve lá... 22 anos sem ver a mulher e os filhos. E a... E depois eu... Quando ele foi embora... Chorava. E ele disse-me assim... Ele disse-me... Olha... Olha filha, não me chores. Não chores que eu trago-te um vestido de fitas... De fitas a voar. E eu... Muito contente com o vestido... Que ele me trouxesse. Mas ele coitadinho... Estive lá 22 anos... Sem... Sem nos ver. Muito poupada... Comprou uma fazenda... Do Ribeiro... Sem... Sem ele mandar... Dinheiro... Nenhum dinheiro. E depois ele... A minha mãe disse-me... Já... Já comprei a fazenda do Ribeiro... E não digo nada a ninguém... Agora manda-me alguma coisinha... Para... Porque não tenho... Não tenho dinheiro... Não é? É... E os meus filhos... Tchau... 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 Tchau.